A Antônia pegou um agora Não puxa não, senão ela arrebenta a boca Aí Antônia, olha lá Eita, giripocona, hein? Você viu, você foi mexendo assim e ela veio Aí Isa, até que enfim peguei um Até que enfim, né? Lindo Bom, Sadie, nós estamos perdendo para o que é aí, hein? Vocês estão perdendo já Perdendo para nós aí Ele saiu daqui Ih, eu Que bicho que é isso, Pacu? Pacu, seu Sadie, olha aí Seu Sadie pegando um Pacu aí, Isabelle Agora nós perdemos para ele, hein, Isabelle Dá um sorrisinho aqui, ó Tá aí, então Vamos lá Vai, agora vai sair o peixe do Sadie Meu Deus Olha o tamanho da piranha Meu Deus do céu É É Vai sair o caldo, hein? Que tamanho do tamanho Olha que piranha enorme Vai, aí Sai, olha lá Meu Deus do céu Olha lá, Pacu Olha, olha o tamanho da piranha Meu Deus Meu Deus do céu Aê Rapaz, esse é a piranha, né? É Nossa Que lindo Belo troféu aí, ó Que lindo Belo troféu aí, ó No Sadie Música Vamos soltar agora Já foi? Vai levando na água Vou soltar agora Porque não deu medida Eu gosto dela bem na aguinha devagarinho Depois você solta Se ela não fugir É Olha então Ai Bota aquela Coração da piranha Olha só Que lindo que é essa Mostra aqui Olha o vídeo Ai Eu tava falando Olha só Eu acho que é essa Aê Eu acho que é essa Aê 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 E um grão de milho E um grão de milho Gente Mestre Aê Eu acho que eu vou pegar CD Como é que é, Mestre? CD eu não pego CD, Mestre? É assim que o senhor falou Eu pego Eu pego por conta de um armário Vamos respeitar Vamos respeitar Vamos respeitar Aê Aê Meu Deus Que desgraça Aê 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 Mestre Aê 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 Olha o peixão que ela pegou, filha de peixe, peixinho é! Aí minha menina, pena terça-feira, hoje temos aqui no Porto Novo, costelinha de Pacu. Aqui está fritando, é isso aí, depois vocês vão ver o piaçu que minha menina pegou no grãozinho de milho. Aqui está a nena que veio lá de Parobé, Rio Grande do Sul. Só comendo as cristalinhas de Pacu que o tia está assando para nós. Quem quiser comer o fritado bem bom que vem no campamento do tia. Abraço aí galera que curte nossos vídeos aí. Isso aí! Agora vou tomar uma cerveja aqui, né? Vamos não, eu não bebo né. Só o pai que bebe né? Vou beber uma água para te acompanhar. Ela está aqui desde sábado comigo pescando. Já pegou giripoca, piaçu, piraputanga que eu esqueci. CD pegou quantos só hoje? Só hoje. Hoje eu peguei dez peixes. Que foi cinco de manhã que foi uma piraputanga e quatro CD. E de tarde que foi, quatro CD e um piaçu. Piaçu de medida ainda. De medida. E a piraputanga, meu pai disse que fazia quatro anos que ele não pegava um piraputanga. Eu falei mano, eu continuo não pegando né? Porque eu peguei. E agora vamos servir minha gente. Vamos tomar cerveja também. Tá no jeito aí. Só pela costelinha. Primeiro os visitantes. Agora eu gostei. Como sempre né? Vamos lá na costelinha de Pacu né? É, costelinha de Pacu agora. Perfeita pelotinha ainda. Que delícia. Nossa. E o arroz aqui? Escuta aqui, a nena que fez. Isso que eu senti pela salada. Fala que eu vou te ajudar. Pode ligar. Não, acontece, acontece. Comer o arroz aqui da mulher do Daíra. Lá do Parobé. Fazer? Imagina a minha honra fazendo arroz frutti. É. O arroz aqui. Uma saladinha aqui. Ó minha gente. Ah! Salada dele foi aqui meu filho. Faz uma semana que to comendo salada dele foi. Hoje não vou querer não. Vou comer tomate e cebola aqui ó. Tô cansado de repolho aqui meu Deus do céu. Tchau. 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 Só quem vive isso aqui para saber o valor que tem a emoção. Que briga, meu Deus! Foi claro. Calma um pouco, passou um barco, agora está indo para abaixar os canões. Meu querido, tu vai comigo, tu não vai ficar aí, não tem jeito para ti não. Vai devagar, porque o anzol é pequenininho, né? Tem uma força a curar. Cara, a gente está tão longe para te ver de perto, não é agora? Está ficando quase íntimo. Para gerar um pouquinho em cima da água, o tio pega ele. É isso aí, é isso aí. Aí! É dois! É dois! É dois! Mato Grosso! Gente, olha o bicho que eu perdi. Cuidado, estou perdendo ele, né? Estou perdendo. Não vou perder não, estou tendo que passar agora. Que coisa mais linda, né? Deus! Mas olha, igual o anzolzinho que não ferrou. Esse deu medida para guardar junto com o que a Isa já pegou que também deu medida. É nós, as mulheres! A Nena, mais uma vez aí, o segundo dela do dia. Mais um, né gente? Vamos trabalhar! Não deu um minuto. Gente, eu estou sem palavras porque eu ainda não consegui terminar a emoção do primeiro, já veio o segundo. Eu acho que ele está no enrosco porque... Não, não, o bicho é grande mesmo! Não, mas eu acho que ele pegou no enrosco porque senão ele estava assim, ó. O Piaussul faz isso aqui, ó. É? Alguém quer administrar aqui? Deixa eu só ver se ele está enroscado. Se ele não estiver enroscado... Vou pegar a ajuda do meu orientador, o Tchê que está me ensinando. Não quero subestimar o Odair, né? Mas é que... Estou com dor no braço de tanto puxar, é um bicho muito pesado. Ele me loscou e enroscou feio. Eu diminuo o melanzol porque a mulher está pegando mais que eu, né? Para não passar vergonha, né? E eu vim só para ser a companhia do meu marido, né? Porque o pescador lá em casa é ele! Ele deve ter pegado uma pedra e o pau, entendeu? É que ele não fique esfregando uma na outra que ele enviou, entendeu? Dessa vez ele ganhou. É, o peixe ganhou dessa vez. Dessa vez. Brigão que só. Deixa, né, Tchê? Tira alguma coisa da água, Isabelle. Olha, trabalhando. Opa, roupa, roupa. Aí, calma. Calma, Isabelle. Na hora que você vê, você vai... Aí! Segura, Pioçu! Eita, quarta-feira marvalda! Não sei se dá medida. Não, não vai dar medida. O importante é a brincadeira. Não vai dar medida. Pessoal, olha só. Mais um pra brincadeira, ó. Vamos conferir. Deixa eu ver. Vamos ver se dá medida. Se não der medida, a gente solta. Pesca consciente. Minha assessora de imprensa. Vai dar, né? O tamanho que ela pegou ontem. Porque a... Pode medir, minha menina. Pessoal, conforme combinado, né? Pesca consciente. Medida nós leva, não medida nós solta. Esse peixe, eu vou soltar homenageando uma pessoa muito especial. O seu Tchê, que abriu as portas do rancho dele pra nós. Nos recebeu com todo carinho e amor. E nos estamos mostrando as riquezas do rio. É. Vai. Beijo de pescador. Beijo. Vai. Vai te criar. Vamos lá. Vamos pegar mais um, então. A varinha pesada. O que que eu tô te falando? A gente tá igual. Sim, mulheres na pesca. Aí tá o bicho, ó. Aí o bicho, ó. Hoje nós temos um almoço garantido na família. Que veio os amigos, né Tchê? Que peixe tem? Peixe tem, doidado. Eu tô segurando as varas porque o peixe pegou tudo que é linha que tem aqui no... Ô pai, ou você fuma ou você pega o peixe. Deu dificuldade agora. Deu dificuldade. Pegou todas as linhas. Ai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá pescando. Tá pescando. Jesus amado. Falou, rapaz. Ó, isso aqui é um peixe coletivo. Olha o oleiro que tem. Olha o abuso que esse homem fez. Meus parabéns, Tchê. Parabéns, Tchê. É merecido. E esse aí... Espera aí. Espera aí. Médio da... Minha... Nossa senhora. O tamanho dos bichos, né. Isa, pega a tua carretilha, pra tentar salvar ela. Tu é só passar ali uma vez aqui, ó. Atrás dessa do teu pai, daí já tá resolvido. Quarenta e cinco. Uhuuu, beleza. Medida de pato, né. Tá aí. Filorãozinho de milho. Vê. O que eu vou oferecer pra minha esposa, a Nena. Como a gente combinou. A gente já tem muito peixe e esse aqui dá na medida. Mas a gente vai soltar ele porque a gente já pegou muito peixe, tá. Vamos pescar consciente. O que você vai oferecer esse peixe? Vou oferecer o meu pai. Ahhhh. Ó, tava brincando. Ó. Ó. Tava brincando. Ó. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, ó. Opa, opa. Aí, filmou aí já. Vou guardar ele ali, junto com os outros. Junto com os outros. Rato. Rato aqui. Aí, valeu, hein. Aí, beleza. Aí, beleza agora. Dá tempo de eu pegar o meu ainda. Vai, é, vai dar mentira. Uiá, tá dando banho. Aí, ó. Saideira, galera. Saideira. O bicho é seu. Peraí. 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 Você tem que soltar a linha, Isa. Peraí, soltar a linha. Não, só um minuto. Tem muito. Quase 45. Nossa. É, a família. Peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Uma matuxa. Uma matuxa. Bom dia, bom dia. Cheguei aqui no Porto Novo, bem recebido por muitos amigos. Alegria total. Seu João, que tava aqui com a gente esses dias atrás, já tá indo, né, seu João? É isso aí, Miguel. Tá indo embora já. Nós estamos indo pra Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Foi um prazer enorme te conhecer. Prazer. Foi tudo meu. Vocês façam uma boa viagem. Obrigado. Hei. Coronel, é, aqui, ó. Esse aqui é o cara, hein. É o cara da pescaria, hein. Esse aqui já fez muita vida. Ainda bem que eu sei que tá falando, não é o Obama. Ô, Miguel. Esse aqui é o Coronel Amaral, amigo da gente. Orientação aí. Graças a Deus, é. É graças a você que nós achamos aqui. Então, eu fico feliz por isso. Fico feliz mesmo. Fico, deixo um abraço, fica com Deus e continue sendo essa pessoa amiga, maravilhosa, que ajuda os outros como você faz. Obrigado. Tá? Obrigado mesmo. Obrigado pelo coração. Toca em frente. Obrigado. Fica com Deus, amigo. Vamos com Deus. Aê, então, olha aí nós aqui. Travei. Meus irmãos, todo mil. Você tá famosa agora, hein. Mandei pros meus irmãos. Aham, eu tô. Mandei pros meus irmãos. Ele, hum, você tá podendo, hein. Então, eu falei, gente, olha eu no YouTube. Eu vou ficar nesse ranchinho ali. Amanhã vem o pessoal de São Paulo pra cá. É? É, vou ficar com vocês. Isso. Falou, Miguel. Porquinho do mato. Porquinho do mato. Porquinho do mato grosso do sul. Ah, tem que explicar. Mato grosso do sul. É, exatamente, ó. Meu amigo Isaías, você lembra, Isaías, a primeira vez que eu filmei, você foi lá também. Você tá no meu vídeo, meu vídeo VHS. Foi no Chapena. Foi no Chapena. No Chapena. Aqui, ó. Isso tem o quê? Uns 14, 15 anos atrás? Verdade. Saça imensa de encontrar isso. E também mais um que serviu comigo. Eu encontrei o Eder esse dia aqui também. Filmei. Eu tô filmando com você aqui. Sério? Aí o Hamilton, outro que me viu também. Hamilton, Hamilton. Me conheceu, conversa comigo pelo YouTube. Hamilton, um grande abraço pra você também, meu amigo Eder. Um abraço do Fumaça. Fumaça, Isaías, baiano protesto. Fumaça, 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 fumaça. Fumaça, fumaça, fumaça. Pega peixe, faz peixe assado, adoidado aqui. E saiu a costeirinha. Proca minha família, esse aqui é meu filho, que tá aqui do lado. Minha nora aí vai me dar o neto. Primeiro o meu neto. Aí, ó. E vai gostar de pescaria, viu, Jéssica? Vai, vai. Igual a minha filha. Chegou a dona do baraco. Chegou a dona do baraco aqui. Eu? Eu? Vou trabalhar. Vou trabalhar, cara. Piauçu, já com meia hora de pescaria. Grande do Sul, feliz da vida, né, Nena? Para o pé, para o pé. Para um pouquinho da sua pescaria, Nena. O que que saiu aí? Ah, o que que eu posso dizer da minha pescaria? Peguei o Piauçu que a emoção não dá pra conter. Eu só não pulei dentro do barco porque era perigoso o barco virar. Mas o resto toda vez eu ganhei. Nossa, você sente. E pescadora, ó, de... Eu vou ter que te ensinar a pescaria aqui.